Eu errei, ponto final, houve erro. Eu quero pedir desculpas aqui, principalmente as mulheres ucranianas que estão aqui e as pessoas que verdadeiramente, as que verdadeiramente se ofenderam com os meus áudios. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui, todo mundo sabe que esse processo de cassação não é pelo que eu disse, é por quem disse que sou eu. Agora, eu ser o responsável por não conseguirem aqui aumentar 4 mil reais por mês para alugar carro por minha causa, eu sei que isso incomodou muita gente. Eu sei que os funcionários de vocês, muitos também me odeiam. Porque fui eu que cortei o auxílio peru aqui de muitos de vocês que ganham muitas vezes acima dos 8 mil reais. Esse é um processo de cassação pelas minhas virtudes. Porque eu não sou, como PT, que tem que ser escravo do Lula. Se o Lula vier aqui e mandar falar, olha, vocês têm que defender... Por favor, respeite o orador. Vocês têm que defender a guerra porque tem que ver o imperialismo americano. Vocês vão fazer, vocês sabem disso. No final das contas, gente, o que eu quero dizer para vocês é assim, eu olho nos olhos de vocês aqui todos, e eu estou aqui ouvindo tudo o que vocês têm para falar, de cabeça erguida e com muita serenidade, porque com muitos de vocês, muitos de vocês, eu sinceramente eu tenho dó, eu tenho dó porque no final do dia vocês são escravos daqueles que vocês precisam ir lá e ficar pedindo voto com muita hipocrisia. E digo mais para vocês aqui, esse ano aqui eu ia disputar o governo de São Paulo. E, vamos ser sinceros, a minha chance de ganhar era muito alta? Eu acho que não. O que seria o Arthur Doval nesse mesmo período do ano que vem? Eu seria deputado estadual? Não. Eu seria deputado federal? Não. Eu seria senador? Não. A minha força, o meu propósito, a minha motivação e a replicação do meu trabalho não vem da minha atividade legislativa. E vocês sabem disso. Isso aqui é só um sintoma de uma causa maior, que está aí fora, gente. Está aí fora. Olha essas pessoas gritando. Enfim, muita gente aqui é escravo, né? Ou de um Lula ou de um Bolsonaro, ou de um governo que eu não sou. E, enfim, eu quero novamente pedir desculpas às mulheres que se sentiram ofendidas, a todos que verdadeiramente se ofenderam com a minha fala, mas eu deixo claro o seguinte. Vocês vão cortar minha cabeça, eu sei que vão, mas vão nascer mais no lugar. E eu deixo aqui esse registro para que em pouco tempo, meses, daqui meses, a gente saiba qual foi o resultado disso tudo. Muito bem. Tem um outro trecho aqui da confusão dos manifestantes lá, contrários à cassação, que protestaram na LESP. Solta para a turma ver aí. Tem que ser justo. A divisão foi mal feita dentro do plenário do Conselho de Ética. Mas a decisão mal feita não foi deles, foi da organização da LESP. Então não há nada que a polícia militar possa fazer. Só a organização da LESP. A nossa função aqui, majoritária, feita, que a injustiça já está feita, não vai entrar gente lá, só tem a esquerda lá dentro, é gritar bem alto já, me falaram que dá para escutar dentro do auditório. Então não se foram. Quem vai entrar? 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 O Arthur fica! 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 Muito bem. O relator, o deputado, o delegado Olim, que pediu a cassação do mandato do Arthur, teve algumas dificuldades aí para se manifestar na leitura do seu parecer. Nós temos dois vídeos, né, Daniel? Freitas, por favor. Nós temos um vídeo que a gente... de uma edição aí que está circulando no Twitter e temos esse outro aqui só da questão da misoginia, né? É isso? Tá. Solta o mais completinho, que aí já vem a edição do Miguel, que eu peguei emprestado aqui no Twitter, que já é um resumo de toda a leitura do relatório dele. Resumo. A. Misoginio. Misoginio. Logo... Misoginio. 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 Logo... B. Se constituiria... C. Sempre... R. 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 Contrepoe-se flagrantemente da desdosimetria da... R. 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 D. R. 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 esgotou, exauriu todas as questões que pudessem e que devessem ser abrangidas. Parabéns, deputado Olímpio. Tenho orgulho de ser seu companheiro. Deveria dar cassação de mandato também esse tipo de coisa, não saber falar. Solta o Gil Diniz aqui também, acusando o Arthur Duval. Foi um barraco essa sessão. Fáceis porque são pobres. Por que você não fala publicamente aquilo que você tem no seu coração? Aquilo que você é? Como que é? Eu quero ser deputado pra pegar menininha. Você já falou isso pra mim, seu moleque. Não é a primeira vez não, Isa, deputadas aqui, que ele faz isso. Não é a primeira vez. Ontem eu tive acesso a um grupo de WhatsApp, onde esse cidadão aqui manda fotos de mulheres que ele teve em relação sexual e ele tira a foto e manda num grupo de WhatsApp. Pela orte, senhor presidente. O vagabundo. Pela orte, senhor presidente. O vagabundo. Obrigado. Diego Amorim. É tudo muito lamentável. Sei que é um clichê falar que é um grande circo, mas é tudo muito lamentável. Todo esse episódio, desde o início até o desfecho hoje aí, porque aí já não é mais somente o que o Arthur Duval fez ou deixou de fazer, Cláudio. É toda uma jogada política. É o Gil Diniz do lado do pessoal. É todo um acordo por trás que acaba promovendo cenas lamentáveis como essas aí. É tudo muito triste que um parlamento se sujeite a esse tipo de situação. Podia dar pra caçar assim uma meia dúzia, só pra começar, né? Nessa lésper. Isso aí é pra vocês terem uma medida de como é importante o voto de vocês. Vocês ficam Ah, presidente da república. Tem que votar em presidente da república. É, o que interessa é presidente da república. Eu já falei pra vocês inúmeras vezes prestem atenção na eleição para o legislativo. E aí vale pra Câmara de Vereadores vale pra Deputado Estadual vale pra Deputado Federal vale pra Senado Vocês não sabem não entendem como é que funciona quem é que faz as leis onde que é que funciona a Câmara de Lobby essas câmaras nas suas instâncias são câmaras de lobby lobbies setoriais lobbies lícitos e ilícitos e são esses lobbies essas pressões que vão dando vão formatando o escopo legal o escopo jurídico os parâmetros de convivência da sociedade desde a atuação da polícia até a multa que você paga porque parou o carro no lugar proibido então a vida de vocês o dia a dia de vocês é determinado por essa gente então se vocês elegem uns ignorantes que não sabem nem falar que não sabem nem falar são analfabetos funcionais você fica sujeito a isso a sua vida fica sujeita a esse tipo de gente então assim ponham na cabeça de uma vez por todas presidente da república é um um deputado vereador deputado federal estadual senador olha é uma enormidade só aqui na câmara 513 deputados entendeu então assim é é inacreditável aí vocês ficam aí é pra presidente é presidente e aí e aí e aí e aí e aí